O que você quer cobrar de mim se não é minha namorada E ela quer que eu coloque o arroba dela no review E coloco na minha paper com as 15 namoradas 15 namoradas, 12 tão ligando, 13 xingas Tem que tomar na cara, quer dentro do palo, casa amiga Fala aí seus variados, já faz cena da gang? Brrr, já sabe, clica, escreve no quartilho, desce, vou dar um like Não se esquece, se demora, trago o som pra vocês aí do canal do moleque Zeczinho 15 namoradas, produzido por X, Meet, Aí Então não esquece Corrente brilhando, relógio estalando Copo CP shape, mais armado até os dentes Trazendo que ele é consciente, sabe, pedrado Let's kill it O que você quer cobrar de mim se não é minha namorada E ela quer que eu coloque o arroba dela na minha bill Se eu te coloco na minha bill perco umas 15 namoradas Não esquece o meu peço, sabe que meus mano é osso, por isso que ele te paga Agora o copo é de solvo, ela quer dentro da vó, ela quer jogar na cara Essa carreira de merda cê fez com treta, como é que eu vou ter medo Se eu tenho um brinquedo que furar sua camisa Tira o meu alvo, eu mando nem milho Se eu filme comigo queimado igual grado Eu paro, ontário, falo nem ligo Eu te me acostumo a dar ganha na raça Isso aqui é um papo reto, elite ideia torta Se Deus é comigo, quem será contra já não me importa Conquista o meu espaço antes de morrer Ela não sabe o que que eu sinto na minha barra Escuta esse som, eu tô longa e fera Cansei de falar pra ela que eu não vou me envolver O que você quer cobrar de mim se não é minha namorada E ela quer que eu coloque o arroba dela na bill Eu te coloco na minha paper com as quinze namorada Quinze namorada, doze tão ligando, quinze xingando Quer tomar na cara, quer dentro do palco Casa amiga, eu quero cast memo, no show cabeça batando Ela peço, eu saco melo, ela peço Eu saco memo, pego meu placo, jogo no palco Ela não quer amor, ela quer o meu saldo Ela não quer pop, ela quer os de fato Ela não quer pop, ela quer os de fato Para de ser cínica minha vida Mane pra ela, mane pra ela Só não me chamar de vida Eu vi a vila perto de mim, nem me esfaça bem O dinheiro me satisfaz Acabou quebrando meu colchão da king size Alguém consigo entender porque ela não me deixa em paz Eu até queria parar, mas ela tá pedindo mais Duas peças na gaveta, nego te deixa quietinho Esse mano fica triste se souber o que tem no jeans Quero cash, quero cash, e ela quer o zackzinho E eu quero saber o que cê quer O que cê quer cobrar de mim se não é minha namorada E ela quer que eu coloque o arroba dela na minha bill Se eu te coloco na minha bill, perco umas quinze namoradas E está aí quinze namoradas, zackzinho, cara O moleque zackzinho também evoluiu bastante nos trabalhos dele Se você vê do começo aqui do canal, esse trabalho dele aí, evolução na voz A evolução no beat, na letra, com a quantidade que o moleque cresceu no canal Aí no Youtube, já está com 16, quase 17 mil inscritos no canal E só crescendo cada dia a mais O som, o beat, a qualidade dele tem evoluído Moleque, gostei demais a pegada, gostei demais a vibe, dançante, energia Jogada pra cima mesmo, do começo ao fim Você gostou do som, quinze namoradas? Não adote uma, não põe no feed uma Porque senão, as quinze namoradas Você a perde, as quinze namoradas Façam igual o moleque zackzinho Sorrateiro, aí com as quinze Gostou? Clica, inscreve, compartilha Porta aí, escuta pra gente, mais like Fica com todos com alguém Let's, tira